Uma história emocionante da capital mundial do bordado que vem a ser... Rodrigo, recuperação da Covid-19, coisa boa demais, né? E não é qualquer paciente, não é uma muito especial. A Isabel Cristina Artuso tem 55 anos, tem síndrome de Down e venceu a Covid-19. As imagens nos emocionam, viu? Olha que coisa linda. Ela pegou Covid e durante a internação foi entubada e estubada por duas vezes. Dá pra acreditar nisso? Realmente renasceu e agora recebeu alta, tá totalmente recuperada. Foram quase 40 dias internadas, sendo 33 dias na UTI. Feliz demais, viu, Isabel? Grande beijo pra você, pra sua família. Parabéns pela recuperação. E eu tava vendo uma notícia, Rodrigo, que a chance de alguém com síndrome de Down falecer por Covid é 10 vezes maior que uma pessoa que não tem síndrome de Down. Então, realmente, nasceu de novo, tá de parabéns, tá recuperada. E, claro, notícia boa pra você aqui no Balanço Geral.